Parece piada, mas é verdade. O Brasil está a ser eliminado da Copa em ordem alfabética. Primeiro foi a Alemanha, depois a Bélgica e agora a Croácia. Agora, comente qual será o próximo país que irá eliminar o Brasil na próxima Copa de 2026. Não se esqueça de subscrever e diz aí o seu palpite, tem que ser um país com D.